e você estava dizendo, eu entendi assim, que é fogo amigo? As especulações asseguram que o próprio Partido dos Trabalhadores estaria querendo que o ministro do Desenvolvimento Social em Combate à Fome fosse substituído. Essa substituição aconteceria por conta de uma eventual saída da presidente do PT a Iglesias e o Bófila para assumir o Ministério da Justiça, coisa que Iglesias, segundo as minhas informações, já disse que não vai acontecer. Eu conversei com o ministro, o Hélio Fandes, e perguntei a ele se havia essa especulação, se ele tinha conhecimento desse movimento por parte do presidente Lula. Ele disse que desconhece qualquer movimento nesse sentido e segue trabalhando. Não é a primeira vez que o ministro é alto nesse tipo de especulação. A gente lembra que lá no início daquela especulação sobre a substituição de ministros para agradar o Centrão, o ministério dele era sempre o que era apontado, sempre aquele que era apontado. Lembrando que no caso de o Hélio Fandes, deixaram o ministério dentro desse desenho que é a especulação que está tratando de tornar grande, porque é sempre assim. A especulação, ela começa e depois ela começa a ser alimentada, mesmo que depois ela não se efetive, como foi no caso anterior. Nesse desenho, ele voltaria para o Senado e assumiria a presidência do Partido dos Trabalhadores. Ficou, Cíntia, Cíntia, está bem ruim mesmo, está bem ruim. Vou pedir para a equipe aí da engenharia, ver se a gente recupera o sinal e eu ouço vocês. Você, França, que trouxe ontem essa informação aí de que ele poderia assumir a presidência do PT no lugar de Gleice Hoffman, mas a informação de hoje é que a Gleice, o Lula já disse que a Gleice fica na presidência do PT. E aí? Amadeu, eu escutei algumas pessoas que são próximas ao Wellington Dias e o que elas têm dito é que é um movimento similar ao que aconteceu no primeiro semestre desse ano, uma espécie de fogo amigo, vinda dentro do próprio PT, de aliados do atual presidente Lula para tentar tirar o Wellington Dias do MDS, que é um ministério muito cobiçado, é o coração do governo federal, tem um orçamento robusto, coordena o principal programa federal, que é o Bolsa Família, com a expectativa, inclusive, de que o cashback da reforma tributária seja pago através do cartão do Bolsa Família. Então, há um ministério que todo mundo quer. Então, mais uma vez, é fogo amigo para tentar tirar o Wellington Dias. E, dessa vez, Ana Nisso, também essa tentativa será frustrada? Também. Queibanca é o presidente Lula, que, inclusive, recentemente fez grandes elogios ao Wellington Dias no ministério. Elogios durante uma cerimônia de aniversário do Bolsa Família. O fato é que o PT de São Paulo não tolera o Wellington Dias à frente do MDS, assim como o Caminho Santana à frente da educação, que é essas grandes pastas do governo indicadas por membros do partido ali, da região de São Paulo. Mas quem banca isso é o presidente Lula, que confia na experiência desses ex-governadores, como o Wellington Dias, experiência de Wellington no combate à fome no estado do Piauí, para tocar essa que é uma grande bandeira do governo. E aí, a disputa de poder dentro do PT faz esse tipo de coisa sempre surgir. Agora, o Wellington tem um anjo da guarda forte, porque toda vez que surge, há avaliações do seu trabalho, avaliações positivas. E hoje, a pesquisa IPEC põe o combate à fome como a diretriz mais elogiada do governo Lula junto aos brasileiros. Então, o Wellington Dias, quando é aventada a sua saída do cargo, vem uma notícia boa e aconteceu mais uma vez. Olha, estamos vivendo um momento de muito calor e as pessoas usam o ar-condicionado cada vez mais. Isso faz com que a conta de energia suba, claro, todo mundo se preocupa, né? Mas eu vou dar uma dica para você, é o seguinte, BBS Energia Solar, está aí na tela, você vai reduzir a sua conta de energia elétrica agora mesmo. É a melhor empresa do meio norte do Brasil em energia solar, a BBS. Contrate o serviço para ter o melhor custo-benefício e mais qualidade de vida. O investimento cabe no seu bolso. A BBS já fez mais de 600 instalações e faz o parcelamento em até 120 vezes. 120 vezes. E a primeira prestação, ah, só depois do carnaval. Fica na Avenida Pinel 407, no bairro Cabral. E o telefone, que também é o WhatsApp, é o 99516.